Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soutfish Brasil. Se você não me conhece, eu sou Felipe, aqui estão as minhas redes sociais, tanto o Instagram Soutfish Brasil, quanto o Instagram Felipe Poço. E aqui tem uma mensagenzinha bem interessante pra vocês, que é o que nós vamos falar hoje. Galera, depois de anos sonhando com isso, esse ano foi um ano de realização de sonhos na pescaria, e agora eu vou realizar mais um, se Deus quiser, no dia 4 estaremos indo pra Amazônia, galera. Pescar Tucunaré Açú. É um sonho que vai se realizar com toda certeza, vai ser um momento épico e único na minha vida, e eu só tenho a agradecer a todos vocês que acompanham o canal Soutfish Brasil e fazem parte com toda certeza desse momento que vai acontecer, tá bom? Estaremos na pousada Amazon Tokuna Expedition, no Rio Juma, tá bom galera? Quero agradecer também ao meu amigo Hugo Yamal, que está me ajudando, me proporcionando também essa pescaria, tá bom galera? Então, acompanhem no Instagram e acompanhem aqui no YouTube, eu vou fazer bastante material e vou colocar no ar pra vocês, beleza? Falando nisso, olha o que eu tenho aqui, caixinha do Papai Nelson, ei Papai Nelson, galera! Essa aqui é uma caixa chamada, a gente chama de Look Box padrão Amazônia, tá? Isso aqui é um material que o Nelson mandou pra todos os staffs que vão pra Amazônia esse ano, ou seja, iscas, as 10 iscas escolhidas pelo Nelson pra gente usar na Amazônia. Digamos que isso aqui é a escolha do Nelson, simplesmente isso é a caixa que o Nelson levaria pra Amazônia, tá bom pra vocês? Então, eu vou mostrar hoje ela pra vocês e são isso que eu vou levar, obviamente, pra Amazônia, dentre outras, né? Da Look, eu vou levar essas aqui e mais algumas outras, tamanho menor, mas essa aqui é a caixa específica de iscas grandes que o Nelson escolheu, beleza? Vou mostrar pra vocês uma por uma aqui. Eu vou baixar a câmera que aí fica mais fácil de vocês visualizarem, vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Segue aí! Bom, galera, vamos lá! Caixinha escolhida a dedo pelo Papai Nelson. Ah, meu Deus do céu! Vamos lá, vamos começar de baixo pra cima aqui. Zigzara ou Zigzarão 130, essa isca que eu arrebentei lá no Juruena. Vocês sabem, né? Peguei muita bicuda e muito traíra lá no Juruena com ela. Agora eu vou ter duas, essa aqui e minha outra. Por coincidência, são as mesmas cores. Eu acho que eu escolhi bem, né? Se o Papai Nelson mandou essa é porque é boa. Vamos fazer superfície ainda. Outra isca que eu arrebentei no Juruena, Sarasara 120. Meu amigo Wade, que esteve lá recentemente, falou que usou muito lá no Jume, pegou bons peixes com a Sarasara 120. Canhão de isca, pessoal, arremessa muito, trabalha muito, porradaria em cima de porradaria. Isquinha, mais uma aí escolhida pelo Papai Nelson. Essa aqui, galera, é a Saracaré 120, beleza? Essa isca aqui, eu conversei com o Nelson e ele me falou que isso aqui... Me cortei, chá da mãe. Tá afiado, Zanzó. Essa aqui é a legítima Zara, pessoal. As outras iscas, elas são um pouquinho esticadas, ou seja, elas ficam um pouquinho assim, ó. E aí elas têm um trabalho de Zara, mas um Zara esticado. Já a Saracaré é o padrão de Zara que existe, tá, galera? Então é uma isca fantástica e o que eu mais gosto nela tá aqui, ó. Ela tem um rátule muito forte, é bom pra profundidades maiores, lugares aí com 3, 4 metros, é legal usar ela pra levantar o peixe, tá? A Saracaré 120, vou arrebentar com essa isca lá, vocês vão ver. Nada mais, nada menos que Magic Stick. Essa aqui é 110, isso aqui é um canhão de isca. Zara muito, estica muito e arremessa demais. Ela tem um peso grande na parte de trás, por ser um stick, né? Isso faz com que ela tenha um grande arremesso. Mais uma escolha do Nelson pra superfície. Tem outra Saracaré aqui, tá, num tamanho 100. Uma isca também bem interessante pra ter, porque nem sempre, galera, vai só ter peixe grande. Tem que ir lá com a intenção de pegar peixe grande, mas pode acontecer de tá batendo peixe aí de 3, 4 quilos e aí tem que usar uma isca um pouco menor, tá bom? Então, Jet 120. Galera, Amazônia sem hélice não é Amazônia. Então, tá aqui pra mim uma das melhores iscas de hélice do mercado, porque ela é muito fácil de trabalhar, tá bom, galera? Ela trabalha muito fácil, você arrasta ela muito fácil. Então, a Jet 90 já é uma isca que eu gosto muito e com certeza eu vou arrebentar com a Jet 120 lá na Amazônia. Outra isca aqui, que é a Magic Stick 90. Como eu falei, galera, tem que ter sempre uma carta na manga, porque nem sempre vai estar batendo só os gigantes na Amazônia, tá bom? Então, tá aí, numa cor bem louca. Essa cor aqui eu não tenho ela, vai ser legal de usar. A gente tem aqui 3 iscas de meia água e fundo, galera. Tá aqui, galera, a Curisco 110, uma isca fantástica, utilizada na meia água e no fundo. É uma isca sinker, ou seja, você arremessa, ela afunda e aí você pode trabalhar em vários níveis de profundidade de água. Se o peixe estiver comendo a 2 metros, você consegue arremessar, deixar ela descer um pouco e vem trabalhando. Ah, é fundo, tá comendo a 4 metros, deixa ela descer mais e vem trabalhando. É um trabalho de toque que faz ela mudar de sentido bastante errático. É uma isca consagradíssima já. Eu já usei no tamanho menor, tanto pra roubá-lo quanto pra tucunaré e funciona muito bem. Essa aqui é a Borá 12, tá, galera? Uma isca também muito consagrada, já utilizada pelo Nelson e numa cor que é fatal. Essa cor aqui pega muito também os dourados na Argentina e os outros lugares que tem dourado, pega muito, tá, galera? Um tamanho 12 e o lançamento último da Borá é essa aqui, que é a Borá 14. Eu já usei essa isca aqui tanto no Juruena quanto na Argentina. É uma isca muito fácil de trabalhar, muito fácil de arremessar. Funciona muito, galera. E olha o tamanho da Zagaraté aí. Essa aqui é pro açuzão. Beleza, galera? Vou subir a câmera aqui e a gente continua conversando. Bom, gurizada, então essas são as escolhas do Nelson pra Amazônia. Fantástico, né? O Nelson escolheu um material pra enviar pros estafes pra gente usar lá na Amazônia. Ou seja, uma seleção do Nelson das melhores iscas. Isso não está à venda dessa forma, galera. Mas se você quiser montar o conjunto, você consegue encontrar nas melhores lojas como o Universo Fishing, que tem todas essas iscas aqui. É só você ir lá e montar o seu kit, inclusive nas cores que o Nelson tá recomendando aqui. Beleza? Isso aqui é legal também falar das cores, porque certamente o Nelson escolheu essas cores, porque são cores que são aplicadas na Amazônia. Eu nunca fui, então é muito legal ter o apoio de um cara que nada mais, nada menos do que o Nelson, que manja demais de pesca, pra dizer pra nós o que é o melhor pra lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Dia 4 estaremos na Amazônia. Vou fazer uma sequência de vídeos antes de viajar. Vou mostrar um pouco de cada isca que eu vou levar. Então vou mostrar da Yara também, vou mostrar da Kamalesma também. E vou mostrar o material que eu vou levar por completo. Várias, carretilhas e tudo mais. Até hoje mesmo eu já troquei as linhas, botei as linhas certas pra Amazônia e eu vou apresentar isso pra vocês no próximo vídeo. Fiquem ligados, tá bom? Boné Assault Fishing Brasil estão nas lojas, confira no Instagram, tá? Na Aico Pesca em Toledo, em Castro, Paraná, na Borsato Fishing e aqui no Universo Fishing em Joinville você também encontra. Beleza, galera? No mais, Tralhavox.com você também acha aí pra vender online. Um abraço, chega de falar e até mais.